A internet 5G chegou pela primeira vez numa propriedade rural. Na Fazenda IP, no sul do Piauí, o presidente Jair Bolsonaro e ministros participaram da cerimônia de inauguração da tecnologia que vai mudar a rotina do agro no país. Os brasileiros estão cada dia mais próximos de contar com a internet 5G. A partir de julho, a tecnologia começa a ser implantada no Brasil com as primeiras antenas instaladas nas capitais e grandes cidades do país. Mas na produção agrícola, já é possível ter uma noção de como essa inovação vai impactar a rotina no campo. O sinal de 5G vai ser transmitido a partir de antenas como essa para toda a área cultivada das fazendas. Esse sinal vai permitir um monitoramento mais preciso do maquinário agrícola, que vai funcionar com mais eficiência. Irão transmitir em uma velocidade ultra rápida para uma central de processamento de dados e essa central vai devolver para essa máquina a melhor performance. A aplicação da tecnologia 5G ao agronegócio foi apresentada nesta quarta-feira, em Baixa Grande do Ribeiro, no sul do Piauí. A cerimônia teve a presença de empresários do setor e de autoridades como o ministro das comunicações, Fábio Faria, e o presidente Jair Bolsonaro. Vai fazer com que o nosso agronegócio, que já é tão pujante, vai ficar muito maior. Tinha outras fazendas já, mas funcionando em projeto piloto. Essa é a primeira fazenda com 5G funcionando real. Traz, obviamente, tecnologia ao campo. É a primeira fazenda totalmente 5G. Isso, certamente, vai ter um ganho de produtividade na casa de 20, 25, 30%. Obrigado. Obrigado. Obrigado.